O posto de atendimento ao trabalhador de Caraguatatuba inicia a semana com 216 oportunidades de emprego. Destaque para 7 vagas de auxiliar de limpeza, 7 vagas de balconista de padaria, 3 vagas de técnico de enfermagem, 2 vagas de vistoriador de imóveis, 2 vagas de terapeuta ocupacional. Para mais informações, os interessados devem comparecer das 8 às 14 horas e levar RG, CPF, carteira de trabalho, PIS e o currículo atualizado. Importante lembrar, o PAT só aceita currículos presencialmente. Moradores da região sul podem ir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor, localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no bairro Travessão. A população das regiões Norte e Centro segue com atendimento no PAT, na rua Taubaté, 520, no bairro Sumaré.